Olá, sejam bem-vindos ao programa Transformação. Hoje nós estamos na entidade SOS Ação Mulher e Família, aqui com a gente estão a Sandra e a Fernanda, e a entidade foi fundada em 1980 e ela trabalha com vítimas de violência. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria começar com você, Sandra, explicando para o pessoal de casa um pouquinho do trabalho da entidade, como que ela foi fundada. É muito bom estar com vocês, ter essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, Mariana, então isso é muito gostoso. E temos um pouco da nossa história. Foi construído em 1980, como você bem colocou, um grupo de profissionais intelectuais da Unicamp preocupados naquela época com as vítimas de violência doméstica que ocorriam na cidade de Campinas e não ter aonde elas pudessem ser acolhidas. Elas se reuniram e começaram a fazer, pedir emprestado um local junto à paróquia Nossa Senhora de Fátima e ali elas começaram a fazer o atendimento dessas pessoas que precisavam ser acolhidas numa situação de violência doméstica e familiar. E a partir desse tanto, elas perceberam que não é só a mulher, né? Vem com ela um contexto familiar. Vem a criança, vem o adolescente e até outros familiares que convivem com elas. Então, precisamos ir aumentando o espaço de atendimento e ampliando o serviço. Então, hoje chamamos SOS, Ação Mulher e Família, exatamente porque junto com a mulher temos a família. Então, hoje atendemos a criança, o adolescente, o adulto, o idoso e o homem que pede ajuda ou suposto autor de violência doméstica. E nesse momento, nesse primeiro momento, nessa paróquia, em que bairro que ficava? No Taquarau. No Taquarau? E foi crescendo, tomando outras proporções? E aí foi, nós fomos, então, conseguindo outros espaços onde a gente pudesse ser melhor, trabalhar. E nesse sentido, chegamos aqui nessas instalações. Então, estamos aqui há muito tempo, exatamente. Estamos aqui há muito tempo, ocupamos esse espaço. Antigamente, era um espaço maior, era parte do primeiro andar e um pouco da parte de baixo também. Hoje, estamos concentradas no primeiro andar e concentramos as nossas ações. E continuamos assim, é cedido, é acomodado. Nós estamos numa área de acomodado, que vence em 2018. Então, a partir daí, nós estamos em busca de novas instalações que possam comportar o nosso serviço. O trabalho não parar, né? Inclusive, isso, o vereador Carlão do PT, ele tem um trabalho junto com vocês. Foi criada uma comissão de representação. A gente vai passar para o pessoal de casa um recado do vereador Carlão e também um pouquinho do que aconteceu aí com vocês nessa situação. Em novembro de 2016, o vereador Carlão do PT foi procurado por representantes do SOS Ação Mulher e Família. É devido à dificuldade que a entidade vem sofrendo. E nós, desde o ano passado, criamos uma comissão de representação para tentar intermediar uma negociação junto à prefeitura para que o SOS possa continuar atuando na cidade de Campinas e a cidade não perca esse importante trabalho no atendimento às mulheres vítimas de violências, crianças e, particularmente, na necessidade que temos de ampliar esse serviço. Então, o risco é bastante grande, mas eu tenho certeza que nós vamos buscar uma solução para resolver essa situação. O parlamentar explicou como funciona a comissão de representação. Ela é proposta por um vereador, foi iniciativa nossa, e essa comissão é representada por cinco membros e é sorteado os membros que participam dela. Como ela já vem funcionando desde o início do ano, a partir agora de fevereiro, nós precisaremos renovar essa comissão porque nós tivemos vários novos vereadores que entraram nessa legislatura que deverão compor a nova comissão. Após criada, a comissão participa do diálogo entre o executivo e a população. O vereador explicou as etapas desse processo. A primeira tarefa é buscar junto ao poder público reuniões com as secretarias afins com o objetivo de buscar uma solução para o problema. O segundo papel que a comissão tem cumprido é de poder ir conhecer os locais que estão disponíveis na cidade. Então, estamos pesquisando, fazendo um levantamento de vários prédios públicos que estão disponíveis para que a gente possa convencer o poder executivo a ceder esse espaço para o SOS Ação Mulher. Então, realmente é uma situação preocupante, que é um trabalho que pode ser encerrado ou não. Como que vocês ficam nessa situação se não conseguir um outro lugar? Bom, nós temos certeza que não, que ele vai progredir, ele vai conseguir espaços adequados e ampliar os nossos serviços porque hoje a nossa amplitude de trabalho atinge não só a terapia, o atendimento da violência, mas também com ações preventivas. Então, temos campanhas, fazemos bazares mensais, vamos às escolas, palestras, é verdade, bem lembrado. É, porque nós entendemos que, no caso aqui, nós atendemos, mas a gente quer também fazer um trabalho de prevenção, porque a gente está entendendo isso. Então, nesse sentido também, hoje nós estamos meio assim contidos, mas tínhamos até o ano passado o curso de belezamento, de beleza e moda, onde a gente tinha a possibilidade de qualificar profissionalmente essas mulheres. Hoje, pela contenção do espaço, nós tivemos que suspender esse ano. E o bazar era um bazar permanente, onde as pessoas podiam vir, fazer a sua busca, busca ativa, ver os materiais que gostaria de adquirir, faz até compras maiores e revende em casa, na cidade, no seu bairro. Nesse momento, nós temos só o bazar mensal. Por conta de espaço. De espaço, exatamente. Então, inclusive, a expectativa é que se encontrar um outro local seria até melhor, inclusive. É, alguma negociação onde a gente pudesse ter clareza e certeza da nossa fixação, nossas instalações e poder desenvolver todas as ações que até então a gente vem acontecendo. Por quê? Nós temos uma equipe de profissionais excelentes, são profissionais psicólogos, assistentes sociais, advogados, que prestam serviço a essas mulheres e famílias, né? Então, os espaços das salas de atendimento, eles estão, assim, na sua demanda reprimida. Gostaríamos até de ampliar mais esse espaço também, né? E desenvolver mais outras ações, além do que hoje nós podemos oferecer. Nós tínhamos também, há tempo passado, o Gira a Vida, que era um grupo de adolescentes, que nós tínhamos discussão de grupo, uma dinâmica com eles. Hoje a gente faz só atendimento individual, né? Então, também falta até esse momento muito importante de uma amplitude de espaço onde a gente possa desencadear atividades mais coletivas. E nesse sentido, uma entidade que já vocês fazem mais de 20 mil atendimentos com essa delimitação de espaço. Quando tiver um ambiente mais ampliado, uma certeza, como você falou, Sandra, vai poder aumentar esse trabalho. Os profissionais são suficientes? O que falta é mais um corpo, um espaço? Exatamente, né? Ter a certeza de que a gente possa desenvolver num espaço de parte. Nós temos buscado, nós temos tido, assim, um olhar especial da Secretaria da Assistência Social em relação a esse pedido, né? Como você falou, a Câmara Municipal também está investindo. Estamos buscando, através de possibilidades de convênios com empresas, né? Mas ainda nada, vamos dizer assim, exato, concreto. Então, fica aí esse exclamor aí para que continue esse trabalho importante. Dentro desses mais de 20 mil atendimentos, vocês setorizam de que forma? São oficinas, são projetos? Como que vocês denominam? Então, nós temos projetos, né? A gente está em busca de alguns projetos para que a gente possa agregar mais para o SOS. Temos, por exemplo, o Recriando, que agora, mais um pouquinho mais, vai ter a oportunidade de conhecer esse trabalho. Temos também a parte de, como é que a gente fala, do concurso de fotografia, né? O concurso de fotografia. Esse concurso de fotografia, nós estamos na sétima edição. Sétima edição. Ele é aberto no dia 1º de novembro, ele se prolonga até janeiro, né? E cada ano, ele tem uma temática específica, onde ele pode, os fotógrafos interessados em fazer parte desse concurso, se inscreve e envia suas fotos de acordo com aquela temática. Ao final, no começo de janeiro, é feito o júri, né? E tem os 30 ou 25 selecionados. Então, o prêmio seria o seguinte, a divulgação dessas fotos no espaço de Campinas e outros locais, né? Quando a gente faz o lançamento, que é no mês de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Então, nós usamos o espaço com parceria do SENAC. Ele é colocado, as fotos lá, ela faz o lançamento com o Coquitel, etc. E temos essa colaboração do SENAC. Esse ano, nós estamos trabalhando em parceria também com o Pagu da Unicamp e com o Núcleo de Fotografia de Campinas. Então, esse envolvimento da comunidade nas nossas ações também torna-se muito importante. Vocês atendem mulheres de toda Campinas? Como que é setorizado esse atendimento? Nós temos dois programas importantes no nosso serviço. Um é esse, que nós estamos falando, aonde o objetivo maior é promover a saúde relacional da mulher e da família, no sentido de que ela interrompa o ciclo da violência. Então, esse trabalho, ele é feito aqui, junto com a parceria dos profissionais voluntários que se dispõem a fazer esse atendimento. E temos o programa da assistência social, que é um programa específico e cofinanciado pela Prefeitura, pela Secretaria da Assistência e Inclusão Social. O SEF, né? É o SEF, que hoje nós trabalhamos pelo SEF. São 30 famílias, mês, que são encaminhadas pelo CREAS para sermos atendidos por nós. Então, especificamente, essa questão é da região leste. Então, a Prefeitura faz essa triagem, a seleção e já encaminha direto para nós. Sim, encaminha para nós. E aí fazemos atendimento 30 famílias, mês, com toda uma metodologia específica da assistência social. Então, aí atendemos especialmente a região leste. E a outra demanda, onde o atendimento, que nós chamamos de demanda espontânea, onde a pessoa nos procura para ser atendida, buscando ajuda, ou na área da psicologia, ou na área do social, ou na área da jurídica, ela atende o município inteiro. Atende todo o município. Portas abertas para a população. E qualquer situação que ela se desejar. Então, não tem restrição. Basta ela nos procurar. Nós não temos busca ativa nesse programa. Mas acolhemos todo mundo que nos procura. Com atendimento de portas abertas e a pessoa vem até a sede ou por telefone. É. Ela começa o seguinte. Ou ela vem para a sede, ou ela telefona, ou a gente convida para ela começar pelo atendimento, que nós chamamos de acolhimento. Então, toda quarta-feira, às duas horas, é bom que toda a população que está nos ouvindo possa saber. Nós acolhemos todo mundo que vier pela primeira vez. Aqui é feito um acolhimento interdisciplinar. Tem o psicólogo, o assistente social e o advogado que acolhem essas pessoas. Então, a partir deste acolhimento, verificando que o foco é violência doméstica e intrafamiliar, elas são encaminhadas para um atendimento específico, conforme a sua demanda. Aí passa a começar o acompanhamento. Se, por acaso, a busca, a procura não tem a ver com essa questão da temática violência, nós temos, então, um contato com outros recursos, com outros serviços da comunidade, do qual a gente pode referenciar. Existe esse diálogo entre as entidades da cidade para encaminhar a pessoa para um local correto, né? Não há esse nosso serviço na questão da violência, né, Fernanda? Não é possível sem a rede de serviços, sem essa intercomunicação com a rede. Porque um problema desse porte, ele vem sozinho, né? Ele precisa de outros rodeares, de outros serviços que vêm complementar. Então, quantas vezes, né, Fernanda pode falar do atendimento que ela faz, né? Ela precisou desse contato, do posto de saúde, né? O posto de saúde, o médico, né? A gente vai para um intervalo rapidinho. Na volta, eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa, Fernanda, um pouquinho desse atendimento, o que vocês vivenciam aqui. Já, já a gente volta. Segundo bloco do programa Transformação no Ar, para quem chegou agora, nós estamos na entidade SOS Ação Mulher e Família. E no bloco anterior, a gente estava conversando um pouco sobre os atendimentos que são oferecidos para as mulheres e para as famílias que chegam até aqui. Fernanda, se você pudesse explicar, mais ou menos, qual é esse contexto de violência aqui na cidade de Campinas? Como são esses atendimentos? Então, nós atendemos a violência doméstica, né? Ou qualquer outro tipo de violência, né? Entendemos que não só existe violência física, existe a violência psicológica, a violência patrimonial. Então, primeiro, a pessoa chega, é feita uma triagem, verifica-se a demanda dessa mulher ou dessa família, né? Então, se a gente entende que a demanda é para uma psicoterapia, aí nós fazemos a psicoterapia individual. E nesse momento, quando chega uma família junto, a mulher é encaminhada, de repente, para um atendimento psicológico e os filhos também têm essa oportunidade de participar do projeto Recriando? Isso, isso mesmo. Eu vou passar para o pessoal de casa acompanhar um pouquinho do projeto Recriando. Vamos ver, dar uma olhadinha. Há 16 anos, a entidade SOS Ação Mulher e Família desenvolve o projeto Recriando Vínculos. O Recriando Vínculos nasceu aqui no SOS, na instituição SOS, com o objetivo de quebrar o padrão de violência. Ou seja, a equipe técnica, os profissionais do SOS perceberam que já estavam frequentando o SOS a terceira geração, ou seja, tinha vindo a avó, a filha e já estava a neta com as mesmas questões de violência. Então, entendeu-se que precisava haver um projeto, criar um projeto para prevenção. Então, esse projeto atende as crianças de 4 a 11 anos e suas famílias ou responsáveis. Todos os profissionais do projeto são voluntários. Roger, que é recém-formado, participa desde 2016 do programa e conta como sua vida mudou desde então. Vou falar dois contextos que eu acho que são muito importantes do trabalho voluntário, enquanto profissional e enquanto ser humano. Enquanto profissional foi uma experiência absurda, assim, crescimento profissional porque a gente entra em contato com a realidade, que a gente confronta com a teoria que a gente aprende na universidade, e a gente percebe que a teoria e a prática, elas às vezes são bem destoantes. E, pessoalmente, assim, é gratificante você ver a melhora que você vê tanto nas mães, principalmente nas mães, né, que você vê o fortalecimento delas enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto donas de casa, enquanto chefes de família ali, junto com os filhos dela. É muito gratificante você ver as crianças também que sofreram, que passaram pelo que elas passaram, poderem falar sobre isso e elaborar essa questão, né. Através de técnicas, profissionais fazem uma alfabetização emocional das crianças e, ao mesmo tempo, ensinam os pais ou responsáveis a lidar com determinadas situações. Então, ela vai perceber quando ela está triste, quando ela está alegre, e isso ela vai ter o concreto, ou seja, uma caretinha ou um emoji, vamos dizer assim, né, onde represente o que ela está sentindo. E ela vai fazer o desenho da cara dela também, pregar isso lá no coisa, e contar o porquê que ela está assim. E aí o outro vai ouvir, ah, então um dia está triste, outro dia está alegre, outro dia está com raiva. Então, são coisas que não se conversam no dia a dia nessa família. Então, a gente viu aí que a criança, quando chega, ela também não fica isolada, ela tem esse atendimento. Sim, porque nós entendemos que a violência também está nessa família. Então, se está nessa família, está nessa criança, está nesse suposto abusador, né, se for o caso de violência doméstica, né. Então, a gente entende que não é só a mulher, né, essa família está doente. E, geralmente, aqui na cidade de Campinas, a incidência é maior de algum tipo de violência? Vocês estão lidando direto. Quais dados vocês têm para passar para a gente? Ora, nós recebemos, né, a violência, muito mais do que só a violência física, a violência psicológica. É maior do que a violência física? Porque ela começa muitas vezes por aí, né. Então, são o que nós chamamos de relacionamentos abusivos, né. Então, começa com esse relacionamento contraditório, né, e ela vai avançando. Então, os maus tratos, os desrespeitos, a indiferença, né, o cárcere privado, né, que a pessoa pode passar por aquilo, né, a perseguição, o isolamento. É, a gente percebeu um grande número entre adolescentes. Por isso também que nós estamos indo em escolas e falando sobre esse relacionamento abusivo. Por quê? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, né, a gente pensa assim, é casal. Mas não, hoje a gente percebeu que entre os adolescentes está acontecendo muito isso, né. Aquela coisa de, ah, sua saia está muito curta, não converse com aquele amigo, né. Você... Dos pais para com os filhos, adolescentes? Não, não. Do relacionamento entre os adolescentes. Né, então, é, existe assim, né, as pessoas pensam, ah, relacionamento abusivo é do homem com a mulher. Eu acho que seria bom a gente explicar que em sua maioria sim, mas o relacionamento abusivo acontece em relacionamentos héteros, homoafetivos. E não é só do homem com a mulher, também acontece da mulher com o homem, porque a questão que se leva em conta é o poder excessivo que você tem sobre outra pessoa, né. E aí a gente pode pensar, se a nossa sociedade é uma sociedade machista, isso acontece mais, é, 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 isso, mas também pode ser. É muito interessante quando elas vão fazer suas palestras, suas oficinas, percebe até uma ou outra adolescente falando, nossa, eu vivo isso. Então aí que ela toma consciência de que aquilo é um tipo de violência, né. Então ela começa nesse sentido, muitas vezes, às vezes demora a ser identificada, assim, elas não percebem, porque essa violência, ela vem como um cuidado. Olha, eu não quero que você vá em um determinado local, mas é porque eu gosto de você. É velado, não põe esse batom, porque esse batom, ele te deixa muito evidente, não é bom pra você. Então, assim, a impressão é que o outro está cuidando, quando não, né, ele está... Cerceando. É, cerceando. Cerceando. Então a gente chama de violência psicológica e ela começa já nos relacionamentos iniciais dos afetos, companheiro, companheira, namorado, né, ficar. E aos poucos ela vai crescendo, como você perguntou, né, qual tipo de violência que a gente recebe. Nós recebemos, acolhemos todo esse tipo e a gente vê que o forte é a violência psicológica, mas a integridade física, ela acontece. É porque seria assim, perdão, a integridade física seria o último estágio. É a hora que chega no ápice, né. Então muitas pessoas não esperam chegar nessa situação pra procurar vocês. Isso é um sinal positivo, acho que essa situação de empoderamento feminino, muito tem sido conversado. Pessoal, vocês acham que isso tem sido identificado, então? Sim, e é isso que nós buscamos mesmo, né, nós buscamos empoderar, conscientizar essa mulher do que ela está vivendo, né, porque é tudo muito mascarado. A gente tem uma sociedade que é patriarcal, é machista ainda, né, então a gente tem que buscar a prevenção, prevenir, né, pra que mais tarde ela venha a entender que esse relacionamento com seu namoradinho, né, que mais tarde pode se tornar violento, né. E nesse momento também acho que é importante trabalhar os meninos, os homens, que no caso são os agressores, como que isso funciona aqui na entidade? Então, é, bom, aqui na entidade a gente atende a demanda do homem, né, o suposto agressor, né, é uma demanda espontânea, né, Sandra? É, demanda espontânea. E muitas vezes a família sugere que ele venha fazer, o adolescente, né, em alguns momentos, então, ela chega pedindo que a gente possa atender o adolescente. Então a gente faz o atendimento individual desse adolescente. Eu atendo um homem que passou a entender, né, que estava num relacionamento abusivo e que ele abusava, né, e o mais engraçado é que ele não se via como abusador, né, então precisou vir até aqui e ele disse assim, não quero mais. Quer dizer assim, então assim, existe como prevenir, existe como a gente conscientizar. É que as pessoas pensam, ah, o abusador é doente. Nem sempre, nem sempre ele sabe que é abusador, né, e não tem nenhuma doença relacionada, né, quando o caso é de abuso, né, e aí a gente pode pensar em até outras patologias, mas no caso mesmo do abuso, às vezes a pessoa não sabe. Foi criada de uma forma, foi uma coisa que veio enraizada. E muitas vezes, por exemplo, com a criação, com a promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, aos poucos a gente percebe que a preocupação até do homem, né, que tipo de lei é essa e como ela se aplica, né, então muitas vezes eles vêm e procuram para entender bem o que é isso, né, até que ponto ela tem o limite de ela ser aplicada e por que ela vai ser aplicada. Então, favorece a nosso atendimento, né, de um outro lado, eu vejo assim, até esse ano, através da sanção do presidente, teve algumas alterações na Lei Maria da Penha, né, onde a operacionalização dela é mais evidente. Ela é uma lei muito completa, mas ela não tinha aplicabilidade determinada. Então, basicamente, alguns itens foram alterados, né, em benefício da própria aplicação da Lei Maria da Penha. Então, a gente percebe essa preocupação do homem, como é que ela é, como é que ela funciona, até que ponto ela se aplica. Então, nós temos recebido também esse tipo de atendimento. Uma das situações que acabam gerando uma violência sexual ou física é o abuso de drogas e álcool. Vocês identificam isso aqui ou não? A violência não está ligada só a isso, né, não está ligada só a isso, como também não está ligada só a questões socioeconômicas, né, a violência está em todos os lugares, né, porque a gente, as pessoas, o senso comum acredita, ah, a violência está mais em uma classe baixa, não. A questão é o quanto se é mostrado, o quanto se é dito, o quanto aparece. Por isso o importante é a explicação mesmo, acho que a parte de conscientização que vocês têm feito, porque uma coisa que já aconteceu, infelizmente já aconteceu, tem que ser tratada e esse espaço aqui é super importante, mas a conscientização ainda acaba sendo o melhor remédio. Exatamente, a prevenção, evitar que chegue a esse ponto e tenha noção do que é isso, tenha consciência do que é o tipo de violência e o respeito, porque realmente o nosso trabalho está ligado mesmo à cidadania e aos direitos humanos, é o respeito dos direitos humanos, a aplicação dos direitos humanos à nossa sociedade, né, e é o que a gente trabalha em função dessa prevenção. Então, eu vejo assim como muito positivo quando nós temos a oportunidade de estar nas escolas, nas escolas, em grupos de aprendizagem, onde você leva e eles despertam e falam, poxa, aconteceu comigo, eu vi na minha casa, não sabia que era, né, então é um clipe que possa evitar outros males. Exatamente, a mulher que está assistindo o nosso programa já sabe que pode chegar até vocês, por parte da prefeitura também esses encaminhamentos, agora se alguém quer ajudar de alguma forma, um voluntariado, alguma ajuda financeira, como que entra em contato com vocês? Nós estamos à disposição das pessoas interessadas, agora em janeiro, né, janeiro, fevereiro, é o início do ano, onde a gente começa a acolher as pessoas interessadas, elas enviam o currículo, nós marcamos uma entrevista, uma pequena reunião de integração, onde colocamos os nossos objetivos, a nossa missão, né, para o que nós trabalhamos e que espaço a gente tem para elas poderem prestar seu serviço. Então, chamamos de profissionais voluntários. E ajuda financeira, como que é o contato para falar com vocês? Ajuda financeira, não só financeira, mas até material. Então, pedimos, assim, como nós fazemos bazares mensais, pedimos a colaboração das pessoas que, assim, desejarem, a doação de roupas, acessórios, roupas de cama, roupas de banho, né, também a parte de doação financeira, então nós temos pelo folder ou pelo site do SOS. Infelizmente, o nosso programa está acabando, é um trabalho extenso, eu queria parabenizar e agradecer vocês por receberem a gente aqui. Quem está assistindo em casa, não conseguiu acompanhar por completo o programa, depois ele fica disponível no YouTube, é o youtube.com.br tvcâmara.campinas. A semana que vem a gente volta. Obrigada.